Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal Decorando e Reciclando. Hoje eu vou te mostrar como eu transformei em uma mesinha super fofa de canto e ela tá ali ó, já aparecendo ali no cantinho. Gente, ficou muito legal. Eu usei uma técnica nova, uma coisa diferente aí que eu comprei. Então vamos lá comigo ver. Eu vou dizer onde eu comprei, né, mas sem fazer propaganda de lugar nenhum aqui, que eu não tô ganhando pra isso. Mas é uma peça interessante que dá pra fazer um trabalho bem bacana. Então se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve aqui no canal. Eu sou a Cintia Bentes, vamos lá comigo. E a mesinha estava assim ó, em perfeitas condições, muito firme. A madeira dela perfeita, mas é um modelo bem antigo e eu queria dar uma cara nova. E eu acho que está super em alta novamente esse tipo de tampo assim arredondado. Eu usava ela no cantinho com as minhas plantas e resolvi agora fazer uma mesinha lateral com ela. Então pra mudar, eu comecei aqui limpando muito bem. Não que ela estivesse suja, mas com um desengordurante que ele é muito poderoso. Porque ele tira parte aí do verniz, ele tira muita coisa, sabe? Ele já ajuda muito na remoção dos resíduos da mesinha pra gente começar a trabalhar. E aí, gente, eu vi que essa mesinha ela não era inteira, então era super prático aí de desmontar ela. Tem que ficar atento. Eu marquei aqui com um X pra poder a mesa, na hora de montar, colocar do lado certinho. E eu vi que na parte de baixo do tampo ela era bem clarinha a madeira. E eu tentei deixar daquela cor clarinha, mas eu não consegui, gente. Eu lixei muito aí, eu lixei o tampo. E os pés não, os pés eu queria pintar, mas a parte do tampo eu queria deixar branquinha como estava naquela parte de baixo. Mas não consegui, não foi possível. Eu lixei bastante, então isso daí é uma parte bem interessante pra você fazer. Se você ver que não vai conseguir, deixa aí a madeira de forma que você consiga pintar melhor, né? Depois de tudo lixado, é só passar um pano úmido e retirar aí toda a impureza. Tá vendo aí a parte de baixo onde estava? Como era bem clarinho. Aqui, gente, eu fiz um teste, eu tô preparando uma goma laca. Essa goma laca, ela se prepara com álcool, sem ml de álcool e algumas colheres de goma laca em lascas. Ela vem assim, então é muito mais econômico que você usar um primer. Dá super certo, eu testei pra ver, né, se funcionava e vale muito a pena, ficou bem legal. Você faz aí essa parte aí, dissolve, e começamos a aplicar. Depois, pra limpar o pincel, você vai limpar também com álcool. Então não usa aquele seu melhor pincel, usa um pincel mais ou menos aí, tá? Ou então um bem baratinho, depois é só desfazer do pincel. Passei em toda essa parte aí que eu vou pintar. E pra pintar, eu escolhi a cor cinza, a mesma cor que eu já usei em uma mesinha, eu vou deixar aqui pra vocês. Essa tinta é uma tinta chalk, mas mesmo assim, eu quis passar aí a goma laca pra fazer um teste. Eu misturei a tinta com uma tinta que não era chalk, então vamos ver aí no que dá. E deu certo. Aqui, enquanto tá secando a primeira demão da mesinha, vamos trabalhar o tampo. A parte de cima, como eu não consegui deixar branquinha, eu pensei, vou clarear aqui usando a tinta. Então pra fazer essa misturinha, você vai usar um pouco de tinta, água, e deixá-la bem molinha. Tem que ficar uma tinta bem molinha. E pra isso, eu tô usando esse pincel de esponja aqui. Passa o pincel de esponja com essa tinta bem molinha. Você pode também usar um pincel comum, um rolinho, se preferir. Mas esse pincel é muito prático. E aí, gente, depois é só tirar o excesso com um pano úmido, ou pode usar também um papel toalha. Eu fiz uma vez e achei que não ficou muito bom. Voltei lá enquanto estava secando pro pé da mesinha, pra dar uma segunda demão aí. E vi que seria necessário mais uma demão, porque não tem nenhum problema. Então, dei a terceira demão e vamos montar. Pra montar, é só olhar aí onde tá o X que a gente marcou, porque aí já fica tudo no buraco certinho. Bem fácil de conseguir achar o buraquinho aí. Essa peça, gente, olha, é uma peça que eu comprei pela internet. Reparem que o tampo ficou um pouco clareado. Essa tinta aí é uma tinta tchau, que essa é. E eu vou usar essa peça pela primeira vez. Eu fiz alguns testes e eu achei muito bacana. Eu gostei mais da menorzinha, o desenho da menor. E você vai pra um lado, vem pro outro, olha. E é bem simples. Eu, depois, se você não gostar, você consegue tirar, tá? Porque a tinta ainda tá úmida. E passar novamente. Aí, aqui, eu já não gostei muito. E eu vim com uma nova demão de tinta. Pra fazer novamente aí, esse trabalho. E aí, gente, olha, bem devagar pra vocês verem. A peça grande. Deu super certo. Acho que a peça pequena pra lugares menores, né? Pra pedaços menores. E aí, eu fiz isso em toda a mesa. São muitas possibilidades. Você pode fazer de várias cores. Com um fundo claro. E a parte de cima mais escura. Ou ao contrário, tá? Fica muito bacana. Resolvi também fazer na lateral. A lateral eu não pintei. Eu passei também essa pecinha, olha. E eu acho que ficou uma continuidade. Conta pra mim aqui nos comentários se você deixaria assim, pintadinho, toda a bordinha da mesa. Ou se você passaria a pecinha também. como eu fiz. Como você acha que ficou melhor. Se você chegou aqui até esse momento do vídeo, deixa aqui pra mim um emoji apaixonado. E eu vou saber que você me acompanhou até agora. Olha esse resultado que bacana. Eu tô usando ela como uma mesinha lateral. Já que a minha mesinha de centro é bem grande. A minha sala também é bem grande. E aí, fica bom ter uma mesinha de lateral aí. Pra me auxiliar no dia a dia. Quando a gente senta aí e colocar as coisas. É muito bom. E aí, o que você achou desse resultado dessa mesinha, gente? Eu gostei bastante. Eu acho que dá pra fazer várias cores. Ainda vou usar essa peça aqui no canal. Pretendo fazer mais coisas. Diz aí pra mim o que você tá achando dessa série. Dessas coisas aí que eu tenho feito. Diferentes do que eu fazia, né? O que eu fazia bem no início. Transformação de móveis. E eu quero continuar assim com os artesanatos também, gente. Mas eu quero mostrar todo o meu potencial. Tudo que eu gosto de fazer. E não somente os artesanatos pequenos. Porque eu também gosto de fazer essas coisas assim da casa. E eu tava um pouco desanimada. Mas agora eu tô bem animada aqui com a casa. E tentando transformar tudo. Ganhando móveis. Encontrando móveis no lixo. E aí eu faço isso aí. Então, se você gosta de ideias assim. Já aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você for novo nessa bolinha. Assista essa playlist que eu vou deixar aqui pra você. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!